O tema do vídeo de hoje é muito importante para a sua segurança e também dos seus pets, porque hoje vamos falar de plantas venenosas que podem estar na sua casa. Essas plantas que eu vou falar aqui nessa lista são bem comuns aqui da região do Brasil e podem estar no seu quintal. E essas plantas geralmente é um perigo maior para os animaizinhos, como gatos e cachorros, que acabam comendo essa planta de vez em quando e tendo alguns problemas. Então fica até o final se você é dono de pet e se você também não for, fique atento com suas crianças, porque uma história minha, eu já mordi uma dessas plantas quando era menor e não foi muito legal. Então seja sempre muito bem-vindo a um canal de curiosidades, um mundo inteiro de curiosidades para você. E a primeira planta que pode ter no quintal da sua casa e que eu também já vi no quintal da casa de alguém é a espada de São Jorge. A espada de São Jorge é uma planta venenosa, mas ela tem os seus efeitos até que bem leve, porque assim que você morde ela, sua língua começa a queimar e arder muito e isso dura por horas, porque essa daí foi a planta que eu mordi quando era criança e eu sei bem do que eu estou falando. Essa planta é um perigo para crianças que nem eu e também para animais como gatos e cachorros, que geralmente são os principais alvos dos efeitos dessa planta. Essa planta aqui acredita-se que afasta energias negativas da casa e é uma planta muito comum no quintal de muita gente. E o próximo da nossa lista é o lírio da paz. Essa planta aqui é muito comum em jardins e também em vasos, porque é uma planta muito bonita e também resistente. Ela é venenosa também, então nunca deixe os seus animaizinhos ou as suas crianças morderem essa planta, porque se isso acontecer, os seus animais ou crianças vão ficar com salivação excessiva, vão ter dificuldade de engolir, vão ter vômito e diarreia. Como eu sei disso, eu pesquisei. Dessa vez essa daí não foi uma experiência própria não. E a próxima da nossa lista é a espirradeira. Essa daqui é uma planta que já é mais potente. Você não precisa necessariamente engolir ela para ter os efeitos, porque só o látex das folhas e também do caule dela pode causar irritação e inflamação. Mas se você acabar comendo assim mesmo uma dessas folhas, você vai acabar tendo salivação, queimação, diarreia, vômito e também ritmia cardíaca. Essa daqui é a Costela de Adão. É uma planta que você consegue ver em casas de gente que gosta muito de planta. Ela é uma boa planta para manter em casa, porque ela exige pouca luz e suas folhas tem um formato muito bonito. Porém, ela é bastante perigosa também. Se você acabar mastigando ela, você vai ter salivação excessiva, diarreia e vômito. Ela da lista é a mais fraca em questão de veneno, mas ainda assim não deixe seus animais comerem ela. Copo de leite. Essa daqui é bastante perigosa, porque além de você não poder ingerir, você também não pode tocar com ela com frequência. Afinal, as pessoas que acabam fazendo o manejo, acabam sofrendo com irritação nos olhos, porque ela libera uma substância na sua mão, que se entra em contato com seus olhos, você fica com irritação. E além disso, se você comer ela por algum motivo, você vai ter muita queimação, dor de barriga, vômito e também cálculos renais. E essa daqui é uma das plantas mais perigosas da nossa lista, e é a Comigo Ninguém Pode. Ela é uma planta relativamente comum, e dá pra ser encontrado com certa facilidade em alguns lugares. E ela é muito perigosa, e o nome dela já denuncia isso. Afinal, ela tem uma substância parecida com um copo de leite. Caso você toque nela, você pode ter uma reação alérgica nos seus olhos, ou então também na pele. E toda parte dela é venenosa, então evite tocar nela de todo jeito. E se você ingerir, o bicho pega, porque ela causa inchaço na sua língua, garganta, e te causa diarreia, vômito, dor de cabeça. E além disso, ela também pode acabar com suas córneas, te deixando talvez cego. E ela pode matar, porque ela vai fechar sua garganta, e você pode morrer suicidado com essa planta. Então tome muito cuidado com animais de estimação, e também com suas crianças. Não deixe elas chegarem perto do Comigo Ninguém Pode. E o próximo da nossa lista é o pião roxo. Essa planta é conhecida por vários nomes, e talvez na sua região onde você mora, seja um nome diferente. Pode ser pião paraguaio, pião pulgar, ou pião brabo. Essa daqui é uma planta que não é 100% nativa do Brasil. Ela chegou aqui porque ela é muito boa para fazer óleo diesel, mas ela é extremamente perigosa. E você não pode tocar nela, e muito menos ingeri-la. Se você tocar nela, é de lei. Você vai ter aquela reação alérgica, que não é nada legal para sua pele, e nem para os seus olhos. E se você comer, você pode ter diarreia, vômito, e em casos mais graves, você pode ter parada cardíaca, e entrar em coma. Então nunca coma nem fruta, e nem nada dessa planta. E ela não é uma planta tão incomum aqui no Brasil, porque eu já tive a oportunidade de vê-la com meus próprios olhos. E essa daqui da lista, eu acho que é uma das mais comuns que provavelmente tem em toda a região do Brasil, e são as mamonas. Quem nunca brincou de guerra de mamona, né? De pegar as mamonas e jogar no colegui. Eu brinquei muito disso. Mas só que as sementes que tem dentro da mamona, é extremamente perigosas. Ela pode causar uma morte de uma pessoa muito facilmente. Você só precisa ingerir de um ou duas sementes da mamona, e você morre. Mas se você sobreviver, você vai ter muito enjoo, e também vai ter muita desidratação. Essa daqui é a coroa de Cristo, e o láctex que tem na planta, já faz você ter irritação na pele, e também nos olhos. Então só de tocar é perigoso. Mas se você acabar comendo essa planta, você vai ter muito vômito, vai ter salivação excessiva, vai ficar desidratado, e também muita queimação estomacal. Então, ela é uma planta muito bonita, mas tenha muito cuidado se estiver no seu jardim ou na sua casa. Essa daqui é o tinhorão. O tinhorão é uma planta completamente nativa do Brasil, e ela também é bastante tóxica. Se você tocar nessa folha, você já pode estar preparado para ter irritação na pele, e também irritação nos olhos, caso essa planta entre em contato com seus olhos. Se você engolir essa planta, você vai acabar tendo diarreia, vômito, também salivação excessiva, e dificuldade para engolir. Você pode ter notado que nas plantas que eu falei até agora, tem um certo padrão se você engolir, ou um certo padrão se você tocar. É porque elas são dotadas de um tipo de proteína, chamadas de oxalato de cálcio, que se você acabar ingerindo, você vai ter todos os sintomas que as plantas geralmente te dão nessa lista. Salivação, diarreia e vômito. E se você tocar de mão nua ou botar nos olhos, você vai ter uma irritação na pele. Mas essa substância atinge cada indivíduo de uma maneira diferente? Por exemplo, eu já tive contato com algumas dessas plantas, e nunca tive nenhuma reação alérgica. Porém, há pessoas que acabam tendo, mas nunca leve a sua mão até o olho de você tocar em uma dessas plantas, porque aí sim você vai ter muita irritação no olho e talvez ficando até cego. Essa é uma curiosidade muito interessante, e se você quiser receber mais curiosidades como essa, se inscreve no canal, que aqui toda semana temos curiosidades novas para você. E essa daqui é um astronômio, ou então conhecida como Figueira do Inferno, e o nome dela não é à toa, afinal ela é uma planta bastante tóxica, que se ingerida, você pode ter alucinações, delírios e também vômitas. E em casos mais graves, você pode entrar em coma e até morrer. Essa daqui é a cituca venenosa, ela é uma planta mais comum na região sul e sudeste do Brasil. Ela é uma planta que é bastante venenosa mesmo, e ela é usada para fazer venenos desde as antiguidades. Essa planta já apareceu aqui na lista, que o card vai estar aqui em cima, então passa lá para dar uma olhada. Mas falando por alto aqui, sobre os efeitos que ela causa em você, é o seguinte, ela pode acabar te matando muito fácil, por insuficiência cardíaca. Além disso, você pode ter tremedeira, além de ter vômito, diarreia, pulso lento e também poder ficar em coma. A azaleia é uma planta muito famosa e muito procurada para ficar em jardins e também em vasos dentro de casa, porém ela é tóxica. Se você acabar ingerindo ela, você vai ter distúrbios digestivos e também arritmia. Esse daqui é o avelo, também conhecido como pau pelado e graveto do cão. Ela tem aquela substância que se você toca, você acaba tendo alergia e também muita irritação. Mas no caso dela, você acaba ficando com bolhas e se levar os olhos, os seus olhos vão ficar inflamados e isso vai te incomodar muito. Se você engolir, você vai ficar com salivação excessiva e também com dificuldade de engolir. E a próxima da nossa lista é a mandioca brava. A mandioca brava, ela é uma mandioca que tem um tipo de ácido que é muito perigoso para o ser humano, podendo causar até a morte. Então, tome cuidado com a mandioca brava. A mandioca que a gente consome é uma mandioca diferente ou aipim, dependendo da sua região, porque essa raiz é conhecida por vários nomes em torno do Brasil inteiro. Mas a mandioca brava, ela é usada para fazer farinha, porque depois de vários processos industriais, acaba perdendo o seu teor perigoso. Mas nunca coma uma mandioca brava. E esse foi o vídeo, obrigado por ter assistido até o final. Se gostou do vídeo, já sabe, se inscreve no canal e também deixa seu like e seja sempre muito bem-vindo a um canal de curiosidades. Até a próxima!